Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, passei aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês Pra vocês não se esquecerem de se inscrever no canal Vocês não se esqueçam, né gente? Então se inscreve aí no canal, tá? Também ativa o sininho aí pra vocês poderem receber notificações dos meus vídeos Me segue lá no Instagram Ah, e também vocês podem ir lá decidir qual tipo de desenho vocês querem que eu desenhe, beleza? Agora e fique com o vídeo, beleza? Fui! Não deixe na cama Se não quiser encontrar Quem queimou nas chamas Tá, 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 tá Meu nome é Fred Kruger Explique o que eu trabalho no jardim de infância Eu era conhecido O bondoso jardineiro amigudo Todas as crianças Mas os pais descobriram o segredinho Na verdade foi contato com seus filhos Eles decidiram acabar comigo Aqueles malditos me queimaram vivo Tudo tá pegando fogo Chamas derretem meu corpo A dor me deixando louco Mas é bom que eu não tô morto Retornei como um demônio Horrível monstro medonho O mal me fez poderoso Eu vou controlar seus sonhos Oh, não vão apagar minha lembrança Vão sofrer o horror da minha vingança Vai ser uma matança Eu estou de volta Protejam suas viagens Antes de dar boa noite Eu tenho aviso pra você Não deixe na cama Se não quiser encontrar Quem queimou nas chamas E essa noite veio te matar Bom, somos Um, dois, pra gente pegar Depois, três, quatro Tranquei a porta do bar E te porque não me dotei Não me dotei Um, dois, pra gente pegar Depois, três, quatro Tranquei a porta do bar E te porque tão pesadelo Não há quem escondei Fred Krugel Hora do pesadelo Vai começar a minha vingança Primeiro quem foi te controle Fazer um recorte e a própria garganta Depois a crise Me despertou Quando quis reviver Seus memórias de infância Eu te mato na frente do seu namoradinho Partindo, voca no meio Te atravesso com as melâminas Três dias de sonhar Vão te colocar com o mar Não pesadelo eternamente Pra gente brincar pra ser Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau